Bem-vindos e bem-vindas ao nosso episódio de quinta aqui do Investidor em Foco. Talvez você nunca tenha ouvido falar num tal de Harry Markovitz, mas eu tenho certeza que você já ouviu falar, pelo menos por aqui no podcast, sobre diversificação. Harry Markovitz é considerado o pai da diversificação e ele faleceu no domingo agora, dia 25 de junho, aos 95 anos. Mas, certamente, o seu legado vai permanecer para sempre no mundo das finanças. Hoje eu, Ana Leone, estou fazendo às vezes de Renata Colombo e vamos conversar um pouco sobre a real importância das contribuições feitas por Markovitz ao longo da sua vida profissional com o meu amigo Martim Iglesias. Olá, Martim! Oi, oi, Ana! Tudo bem? Está aí fazendo os papéis da Renata? Ah, vamos ver como é que eu me saio. Vamos ver como é que sai, né? Exatamente. É muita responsabilidade, então vamos focar no Markovitz, que eu acho que daí vai dar certo, entendeu? Vamos lá, vamos lá. Bom, para começar, Martim, dá uma resumida, quais foram as principais contribuições que o Markovitz fez para o mundo das finanças e dos investimentos, na sua opinião? Tá, eu acho que as contribuições são enormes, realmente é muito grande. Você citou ele aí como pai da diversificação. É claro que a diversificação já existia de alguma forma antes, a gente vê em citações, por exemplo, a diversificação em Shakespeare, no Mercador de Veneza, dos riscos de não diversificar. Então, tinha alguma coisa mais ou menos inconsciente sobre a importância de diversificar para reduzir riscos, mas, de fato, o Markovitz é como se ele enxergasse na diversificação uma forma muito interessante para não só se proteger dos riscos, mas para assumir riscos de uma forma inteligente. Então, ele quebra alguns paradigmas. Acho que talvez o principal paradigma que ele quebra é que ele muda o foco do investidor de uma lógica de seleção de ativos individuais. O mundo das finanças estava muito marcado por isso, na época da análise gráfica, na teoria do Charles Dow, que ele cria a ideia de encontrar os melhores pontos de entrada e saída para comprar ou vender um ativo. Ou quando o Benjamin Graham, ele cria o security análise para avaliação individual dos ativos. E aí, o Markovitz, na verdade, ele diz, olha, tudo bem, selecionar os ativos é importante, mas o mais importante de tudo talvez seja a forma como a gente combina eles dentro de uma carteira diversificada. Então, diversificar tentando encontrar os melhores retornos para cada nível de risco, ou para o nível de risco que você aceita assumir. Esse acho que é o grande legado de Markovitz. E, de fato, a gente, sinceramente, como você comentou muito bem na abertura, às vezes a gente não fala de Harry Markovitz. Mas a lógica da nossa diversificação, a lógica de ter carteiras recomendadas por perfil de investidor, ter carteiras estratégicas, tudo isso é completamente inspirado, às vezes praticamente muitas casas ou muitos advisors usam isso de uma forma muito pura, outros através de modificações que a computação foi nos permitindo, o processamento de dados nos permitiu, o big data nos permitiu, mas, de fato, tudo inspirado nessa lógica de combinar ativos para encontrar o melhor retorno para cada nível de risco. Acho que esse é o grande legado de Markovitz, Ana. O interessante, quando a gente olha coisas como essa, a gente percebe que, às vezes, essas práticas, elas existem, mas elas não estão organizadas ou catalogadas de uma forma que a gente possa criar, a partir delas ou dessa organização, um conceito. Então, o que você está dizendo é que Markovitz, ele reuniu uma série de teorias e colocou essas teorias de uma forma conjunta e que hoje a gente vê muito a prática dos investidores. Mas ele modifica o conceito de diversificação. Para mim, esse é o ponto chave. Quer dizer, a diversificação era vista literalmente como uma forma de reduzir riscos. É isso. Ele não. Ele coloca a diversificação como a ferramenta para ganhar bem, ou seja, para maximizar os retornos para um novo nível de risco. Então, para mim, a diversificação é como se saísse promovida. É, como um upgrade. É, era um belo de um upgrade. E antes disso, por exemplo, não se falava tão claramente de portfólios, não se falava... A teoria dele é de 52, não é nova, se chama moderna teoria de finanças, apesar de não ser exatamente tão moderna, mas, de fato, o mundo das finanças foi evoluindo a partir daí. E a gente hoje está tão acostumado a falar de perfil conservador, moderado, arrojador. A gente não cita que tudo isso é inspirado, de fato, nas teorias de Markowitz. Até em linha com isso que você falou, Martim, você costuma não gostar muito da frase de que a gente não deve colocar todos os ovos na mesma cesta, porque você vê a diversificação como uma forma inteligente de a gente assumir riscos. É isso mesmo? Explica por quê que você não gosta dessa frase. Para mim, a frase de não colocar todos os ovos na mesma cesta é a visão da diversificação antes de Markowitz. Ou seja, uma forma de reduzir riscos. Essa frase, a rigor, é uma frase de Sancho Panza, do Don Quixote de La Mancha, que, de fato, não é exatamente um grande alocador, um grande gestor de recursos. Acho que ele não estava pensando nisso quando ele falou essa frase. Era uma frase para tentar evitar um confronto violento do Quixote, falar para ele pensar, vai devagar, não vamos apostar tudo numa luta, uma coisa mais ou menos isso. E aí, de fato, quando Markowitz entra, ele começa a mostrar que a gente consegue assumir risco. É bastante risco que a gente tem, por exemplo, nas nossas carteiras recomendadas para clientes agressivos, por exemplo. Tem bastante risco lá, mas ela é diversificada. Apenas é que todos os riscos lá estão muito bem ponderados, muito bem combinados com estratégias de proteção. A lógica do time de futebol, para mim, funciona muito bem. A lógica do time de futebol é que, sei lá, uma carteira deveria ser como um time de futebol. Você tem atacante, você tem meio de campo, você tem defesa. Não adianta você colocar só 11 atacantes, todos querendo fazer a mesma coisa, porque perdeu a bola, vai tomar gol. Então, começa tirando um dos atacantes, botar ele como um goleiro, bota depois o zagueiro. E aí, esse time, embora possa parecer que não tem tanto craque, é um time que joga melhor. cada um tem a sua função. Então, o Markowitz começa a dizer, puxa vida, pega ativos com bons potenciais de valorização, com bons potenciais, mas que eles não reajam da mesma forma aos acontecimentos do mercado. Então, você vai aproveitar os ganhos de longo prazo, mas as oscilações de curto prazo, de médio prazo, tendem a se compensar. Você vai ganhar a média dos seus investimentos no longo prazo, mas o curto prazo vai ser mais leve, vai ser uma estrada menos esburacada, porque são esses buracos que fazem as pessoas desistirem dos investimentos, de saírem quando era provavelmente melhor entrar. E aí, obviamente, entra na conversa de Markowitz uma palavra que é bastante usada hoje no mundo das finanças, mas que eu já explico o que ela significa, que é a questão das correlações. Correlações, que é um conceito estatístico que mede exatamente quão parecido ou quão diferente reagem aos acontecimentos do mercado dos investimentos. Aqui, por exemplo, um ativo que tende a ser bastante descorrelacional são os ativos internacionais com os ativos locais. Então, mesmo que você não tenha um compromisso lá fora, não esteja planejando gastos importantes fora, no exterior, ter uma parte de ativos internacionais, por essa dinâmica de estarem sujeitos a outros riscos, a outra dinâmica de riscos, acaba podendo ajudar em uma redução do risco local, em uma melhora da relação de risco-retorno. Então, tudo isso vem, é uma forma de pensar que deriva da visão de Markowitz, dessa visão nova, moderna, lembrando essa palavra moderna de 1952, mas dessa forma de pensar no mundo dos investimentos. Então, a contribuição dele é importante. Acho que tem uma outra contribuição, Ana, se você me permitir aqui. Eu acho que tem uma contribuição sobre um processo mais quantitativo, mais analítico de pensar nas coisas, podemos dizer, mais estatístico de pensar no risco-retorno. Então, a própria combinação, a ponderação que levam os ativos, os investimentos dentro da carteira é fruto de uma análise quantitativa, de uma análise matemática. Isso também não existia muito claramente antes dele. Então, essa é uma importante contribuição também. E aí, pegando isso que você está dizendo, o que a gente precisa fazer, o que você considera que seja uma diversificação que realmente funcione na prática? Porque o que eu percebo, que muitas pessoas acreditam que a diversificação só serve ou ela só é recomendada para quem já tem uma sofisticação de investimentos, para quem já investe bastante tempo, para quem tem muito recurso. mas a diversificação ela deveria ser praticada desde o início, desde os primeiros passos dos seus investimentos. O que você acredita que a diversificação, como é que ela precisa ser pensada para que ela funcione na prática para a maioria dos investidores ou aqueles que estão começando? Eu acho que a diversificação funciona para todos, como você comentou. Nossa recomendação, nossa carteira recomendada para investidor conservador, ela já é diversificada, tem um peso maior em ativos conservadores, fundos DI, CDBDI, que são líquidos e conservadores, mas já tem outras coisas como multimercado, outros tipos de indexadores de renda fixa, então a diversificação vale para todos, o que muda é qual é o nível de risco que você pode aceitar na tua carteira diversificada, mas de qualquer jeito você consegue obter os benefícios. E aqui o importante, acho que o mais importante, chave para ela funcionar, é você escolher ativos que não reagem da mesma forma aos acontecimentos econômicos, ou seja, que haja essa compensação dos riscos, então ativos bons com potencial de valorização de longo prazo, mas que reagem de forma diferente aos acontecimentos econômicos, acho que isso. Hoje também o que houve há um processo dos últimos quatro, cinco anos, é que basicamente o acesso também aos produtos de investimento foi sendo facilitado, hoje basicamente qualquer tipo de investimento você consegue investir nele com um real, cinquenta reais, ou seja, é muito fácil de você aplicar, inclusive em ativos internacionais, ou até investir em portfólios ou fundos de investimento já diversificados, então acho que hoje tem muita opção e a diversificação no meu entender vale para qualquer perfil de investidor e a rigor é possível também para qualquer tamanho de bolso. Legal, porque isso de fato acaba sendo um mito, né? Agora o que a gente vê e acho que talvez aí você possa ver da tua experiência inclusive na MIMA é que o investidor brasileiro a rigor diversifica pouco, né? E eu acho que diversifica de uma maneira equivocada, muitas vezes o que eu percebo é que as pessoas elas diversificam de uma maneira mais vertical, né? Então, só para ilustrar, então ela investe num fundo DI, aí ela investe num tesouro selic, ela investe em produtos, né? Em títulos indexados a taxa de juros, e aí de fato essa é uma diversificação de produtos, não necessariamente uma diversificação de mercados. Claro, aí ela tira toda a dinâmica dessa questão de ter ativos que reagem de forma diferente aos acontecimentos de mercado, porque todos eles estão reagindo da mesma forma, então não há uma diversificação, pode haver uma dimisão, uma pulverização, mas não é isso a que o Marcovitz se refere. É, e isso que a gente acaba vendo, a pessoa fala, não, eu tenho vários investimentos, aí quando você vai ver, ou eles estão divididos em instituições, ou eles estão concentrados numa mesma instituição, porém concentrados também em mesmos mercados, ou mercados, como você mesmo diz aí, com correlações muito próximas. o que a gente tem que também explicar que a diversificação, ela não significa simplesmente você dividir aleatoriamente os seus recursos, se você tem mil reais, você põe cem aqui, duzentos ali, você precisa olhar a partir do seu perfil, a partir do objetivo que você tem para aquele recurso, como a diversificação se dá de maneira mais eficiente. E nesse sentido, o banco tem várias recomendações, não é, Martim? Sim, claro, a gente tem recomendações de investimento para todos os perfis do investidor, com a diversificação já no nível de produtos super, super detalhado. Acho que tem alguma coisa também da concentração de renda fixa, acho que sempre isso acontece, mas particularmente neste momento no qual, no Brasil, nós temos um nível de taxa de juros bastante elevado, inclusive alguns investidores que às vezes diversificavam esses investimentos assumindo riscos em outras classes, como a renda variável, por exemplo, alguns deles, mesmo sabendo, mesmo tendo propensão a aceitar os riscos, acabaram escolhendo algumas carteiras mais conservadoras, mas isso provavelmente está para mudar, nós estamos chegando aqui no fim do ciclo de juros, então acho que você também já viveu em algum momento lá, no passado, na Anbima, você cuidava inclusive da parte de informações da Anbima, movimentos, movimentos de aumentar ou reduzir o risco, principalmente aumentar o risco quando a Selic está em processo de queda ou está em níveis menores, talvez a gente possa ver isso a partir dos próximos meses, não é Ana? Uma coisa que é importante, até já escrevi sobre isso, eu sempre cito essa coluna porque acho que foi uma que teve mais repercussão, uma das que mais repercutiu no mercado é que eu falo, você está indo para a renda variável ou fugindo da taxa de juros, isso foi uma época que a taxa de juros estava 4, 5% mais ou menos, em que de fato as pessoas foram, elas se abriram um pouco mais para os mercados mais arrojados por conta da dificuldade de rentabilizar o seu portfólio de uma maneira conservadora como habitualmente os rentistas pensam em alocar seus portfólios e que não acaba sendo nenhum portfólio, acaba sendo recursos alocados majoritariamente em alguma coisa, seguindo a maré de mercado. Porém, quando a gente está numa taxa de juros como a gente está agora, saiu de 2 e chegamos a 3,75, as pessoas tendem a diminuir o seu apetite, o seu paladar fica muito mais, afeta as questões mais conservadoras. Porém, mesmo em cenários assim, a diversificação faz com que você consiga potencializar retornos de um lado e do outro, porque se para para pensar, mesmo em alguns ativos mais arrojados, há um potencial de ganho e com a tendência agora de redução de taxa de juros, as pessoas naturalmente vão ter mais apetite, você concorda, Martim? Sem dúvida, e isso também o Markowitz explica, quando você modifica o retorno dos ativos, basicamente com a renda fixa ou risk-free, tendo menor rentabilidade, você percebe que os mesmos investidores, ele escreve isso por uma função de utilidade, entre aspas, então investidores com a mesma função de utilidade, tipo os conservadores, acabam tentando compensar a perda de rentabilidade da renda fixa assumindo um pouco mais risco, e a teoria de Markowitz explica e quantifica isso, e aí acho que o grande ponto aqui, Ana, que você citou, é que como vamos começar a viver esse movimento de queda da taxa Selic, seria importante de que essa nova tendência dos investidores de assumirem riscos seja de uma forma ponderada, controlada, calculada, e é por isso que acho que valeria a pena mesmo o pessoal olhar e respeitar as recomendações de investimentos que já levam em consideração tudo isso, a maximização do retorno para cada nível de risco, cada nível de risco que podemos simplificar em conservador, moderado, arrojado e agressivo, cada um deles tem uma carteira diversificada, e acho que na hora de começar a aumentar o risco vale a pena seguir essas proporções recomendadas. E não sei se você concorda, Martim, mas o quão mais diversificada e alinhada a essas questões do perfil que você está trazendo, menos há uma propensão a ficar pulando de galho em galho, porque você já está ali balanceado de uma forma em que você não precisa ficar indo na maré de mercado que ela sempre vai mudar, a diversificação também te blinda um pouco esses movimentos. é um pouco essa analogia de que você com uma carteira diversificada anda em uma estrada menos esburacada. É como se fosse possível que a analogia não funcione tão bem, mas é como se os buracos se compensassem por algumas outras coisas no mês e o resultado fosse algo mais liso. E aí você não precisa se assustar o tempo todo ou dizer ou ao contrário, eu não tinha aquele ativo que está andando agora, que está se valorizando rapidamente. Não, você tem basicamente todos numa proporção justa, adequada para obter os ganhos aderentes ao teu perfil sem sofrer mais do que aquilo que você aguenta conforme é determinado também pelo teu perfil. Agora, Martinho, para a gente encerrar aqui que eu acho que é o que todo mundo no fundo quer saber. Por onde começar a pensar na diversificação? A gente falou aqui que a gente tem que começar logo desde que a gente comece a dar os primeiros passos como investidor, a gente já ter essa linha de pensamento de que a diversificação é a nossa estrada menos esburacada. Mas e na prática aí? Como alguém quer começar, você sugere visitar as carteiras recomendadas? Exato. Eu que eu ia sugerir. Então, visita as carteiras recomendadas, são publicadas pelo banco, estão publicadas no Ion, estão no site e dá uma olhada nas proporções. Seria ideal você começar com aquela carteira mesmo, mas talvez você não se sinta confortável com todos os ativos. por exemplo, a gente que não gosta de bolsa, não gosta de exposição internacional, tem medo das oscilações do dólar, mas começa, vai indo por aí, tentando pelo menos amplificar a gama de renda fixa, misturando alguns indexadores, colocando particularmente indexados em inflação, que sempre funcionam bastante bem como proteção, que nós estamos com uma visão inclusive positiva nesse momento para a classe, eventualmente um pouco de multimercado, onde já algum gestor vai selecionar os ativos mais adequados para cada momento, então ele pode fazer um pouco de movimentações dinâmicas também. Então eu diria visite sim as nossas carteiras recomendadas e verifique caso tenha alguma restrição, caso queira mudar um pouquinho as combinações, vai nessa linha aí, pelo menos começando. Bom, Martim, acho que a gente deu conta, não deu não? Demos sim, acho que a Renata Colombo vai ficar contente que a gente conseguiu. Vai, vai, ela vai mandar um coraçãozinho para a gente, que a gente conseguiu fazer esse episódio aqui, a altura de Renata Colombo, obrigada, Martim. Muito obrigado, Ana. Obrigada a todos que nos ouviram até aqui e quinta que vem tem mais. Um beijo e até lá. Obrigada.